Pelo menos 20 pessoas, entre as quais 9 crianças, morreram esta segunda-feira na faixa de Gaza, na sequência de ataques israelitas. Momentos antes, o movimento islâmico Hamas ameaçava Israel com uma nova escalada de violência se as forças militares do país não abandonassem a esplanada das mesquitas e o bairro de Sheikh Jahar, em Jerusalém Oriental. Após foguetes terem sido disparados do enclave, Israel deu início à operação e mandou evacuar o Muro das Lamentações, local de culto onde se encontravam centenas de judeus. A situação relativa aos despejos de famílias palestinianas no Sheikh Jahar e noutras áreas de Jerusalém Oriental é motivo de grande preocupação. Quero repetir o que já temos dito, que tais ações são ilegais à luz do direito humanitário internacional e também alimentam tensões no terreno. Fontes médicas locais deram conta de mais de 300 feridos entre os palestinianos após confrontos com a polícia israelita no exterior de Al-Aqsa, a mesquita que nos últimos dias tem sido marcada por episódios de violência. A tensão no local reacendeu depois de Israel anunciar novos despejos para alojar colonos judeus.